Olá pessoal, o meu nome é Valdinete e o meu canal é Valdinete Crochê. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo deste porta-pano de prato feito em CD reciclável. É um porta-pano de prato galinha de crochê. Feito em CD reciclável, é uma criação minha, eu criei eles e achei eles muito bonitos. E eu vim trazer eles hoje aqui para vocês. Vamos para a lista de material. Nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar da cola, eu vou usar aqui a Tecbond, pode ser cola quente ou cola de silicone. Para nós colar o olhinho da galinha. Vou precisar aqui da linha amarelo bebê, o lilás, são as cores que eu vou usar. Um pouquinho da linha vermelha e um pouquinho da amarelo ouro. A tesoura, a tesoura, o CD, uma argola de acrílico grande, agulha de crochê, pode ser a minha que é 2,5, mas pode ser a 1,75. O olhinho, agulha de tapeceiro e o isqueiro. Eu vou tirar aqui os materiais e volto, para a gente começar. Voltei aqui. Para adiantar o vídeo, eu já trouxe aqui o meu CD coberto. Não tem segredo, eu acho que vocês aí sabem cobrir. Se vocês não souberem, eu vou deixar aqui nos comentários o link de outro vídeo onde eu ensino cobrir o CD. Onde eu faço outro trabalho usando o CD e lá eu ensino cobrir o CD. E também a minha argola, ela já está aqui coberta. Eu vou deixar o link aí nos comentários para vocês, para quem não souber cobrir o CD e cobrir a argola. Para vocês cobrirem lá, aprendendo lá. Aí eu venho aqui com a minha agulha, a minha linha amarelo bebê. Vou queimar aqui a pontinha, dar um malzinho. Vou prender aqui qualquer espacinho desse. Vou prender aqui a minha linha. E agora nós vamos subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Que faz a vez de um ponto alto. Vamos vir aqui no ponto seguinte e fazer dois pontos altos juntos. No mesmo espacinho. No próximo, vamos fazer um ponto alto só. No próximo, dois pontos altos juntos. No mesmo espacinho. E vamos seguindo assim a volta toda, fazendo um ponto alto só e dois pontos altos juntos. Vamos fazer assim a volta toda. Fazendo dois pontos altos juntos e um ponto alto só. A volta toda do nosso CD. Quando chegar aqui, quando tiver faltando dez pontos altos para chegar aqui, aí eu volto com vocês. Já fiz aqui a volta toda. Fazendo um ponto alto só e dois pontos altos juntos. Cheguei aqui, tá faltando dez pontos altos para chegar aqui. Para fechar. Aí aqui a gente vai deixar esses dez pontos altos. Vamos fazer aqui, agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar aqui a nossa linha, vamos virar. Virar o trabalho. Nós vamos fazer agora essa parte aqui. Nós vamos fazer aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Contando com as três correntinhas, já temos dois. Vamos subir uma correntinha de espaço. E vamos fazer mais dois pontos altos. Vamos formar aqui um leque de quatro pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular aqui um, dois pontos altos. Vamos vir no seguinte. Fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular um, dois pontos altos. Vamos vir no seguinte. E fazer um leque. Sendo dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. Ficou assim. Vamos fazer mais uma correntinha de separação. Vamos pular dois pontos altos. Vamos vir no terceiro. Fazer um ponto alto. Fazer mais uma correntinha de separação. E vamos pular aqui mais um, dois. Vamos vir no terceiro e fazer um leque. Um leque de dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. E agora vamos seguir assim a volta toda. Fazendo um leque. Aí pulamos dois pontos altos. Faz um ponto alto. Separado por uma correntinha. Aí pulamos dois e faz mais um leque. Vai fazendo assim a volta toda. Até chegar aqui. Quando chegar lá do outro lado. Eu volto pra gente continuar. Já cheguei aqui no final. Quando eu vim fazendo um leque. Deixando dois pontos altos. Fazendo uma correntinha. Um ponto alto. Aí pulei mais dois pontos altos. Fiz uma correntinha de separação. Fiz o leque. Aqui. O meu terminou com um leque. E um ponto alto. Diferente daqui. Porque como aqui a gente não tem. Uma quantidade certa. Que a gente já vinha fazendo. A separação. Aí o meu aqui. Deu um leque. No final. E um ponto alto. Se o de vocês der diferente. O que sobrar aqui de ponto. Vocês dividem. E vocês faz um. Ou dois leques. Porque não fica errado. Porque aqui em cima. Nós vamos costurar. Essa parte aqui. Que é a cabecinha da nossa galinha. É só mesmo. Pra preencher os pontos. Fiz aqui o meu. O último. Aí agora vamos fazer aqui. Uma. Duas. Três correntinhas. Vamos virar. Agora nós vamos vir aqui. Dentro desse leque aqui. E vamos fazer diferente. Agora vamos fazer. Um leque de. Três. Pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos. Esse aqui que nós fizemos foi com quatro. Esse aqui nós vamos fazer com seis. Vamos aumentar. Três pontos altos. A gente fez aqui o primeiro leque. De três pontos altos. Uma correntinha de separação. E três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. E vamos vir aqui. Em cima desse ponto aqui. Desse ponto alto aqui. E vamos fazer agora. Um ponto baixo. Vamos fazer. Uma correntinha de separação. Vamos vir no próximo. E fazer. Mais um leque. Sendo três pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui no ponto alto. E fazer. Um ponto baixo. Mais uma correntinha de separação. E vamos vir no próximo. E repetir. O leque. Outra vez. E vamos vir fazendo assim. A volta toda. Quando eu chegar aqui. Eu volto. Já voltei aqui. Já voltei aqui. Estou fazendo aqui. O último leque. Já fiz aqui. Três pontos altos. Já fiz uma correntinha de separação. Agora eu vou fazer aqui. Três pontos altos. Agora aqui. Nós vamos fazer diferente. Vamos fazer. Os três aqui dentro. Do leque normal. Fiz aqui. Fiz aqui. E vamos fazer um. Aqui do ladinho. Onde tem esse ponto alto aqui. Vamos fazer um ponto alto nele. Desse jeito. Agora vamos fazer. Uma. Duas. Três correntinhas. Vamos virar. Agora vamos vir aqui dentro desse leque. Vamos fazer. Um leque. Vamos fazer. Agora. Vamos fazer ele fechado. Já fiz aqui. Isso aqui a gente não conta. Já fiz um. Vou fazer mais cinco. Para totalizar os seis. Fiz um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí vamos fazer agora. Uma correntinha de separação. Vamos vir aqui no próximo. E fazer mais um leque. Fazer. Que agora nós estamos fazendo o rabinho da nossa galinha. Fazer um leque de seis pontos altos. Sem correntinha de separação. Todos juntos. Fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer uma correntinha de separação. E vamos fazer mais uma vez. São três vezes. Vamos vir nesse próximo. Vamos fazer de novo. Fiz dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui, ó. Nesse ponto baixo. E vamos fazer. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aí vou dar uma correntinha. E vamos cortar. Agora nós não vamos usar mais. Essa linha aqui. Cortar aqui. E agora eu vou, tá feito aqui já, o rabinho. Agora eu vou arrematar aqui. E vou voltar pra gente continuar. Voltei aqui. A gente agora não vai trabalhar mais. Aqui. A gente vai deixar aqui a parte do rabinho. Vamos virar. E vamos vir pra aqui. Quando a gente começou. Nós agora vamos fazer essa volta aqui. De ponto baixo. Todinha. Até chegar aqui no rabinho. Que quando chegar aqui vai ser diferente. Vamos fazer logo aqui. A cor que eu escolhi pra fazer o acabamento foi o lilás. Vou vir aqui. Dentro desse primeiro ponto alto aqui. E vou prender minha linha aqui. Fazer o acabamento. Fiz aqui. Prendi minha linha. Vou vir no mesmo lugar. Vou puxar minha linha. Vou fazer uma correntinha. Aí vou vir no próximo aqui. E vou fazer um ponto baixo. E vou vir agora fazendo ponto baixo. Dentro de cada ponto alto. Aí quando chegar aqui naquela correntinha de separação. Também vou fazer um ponto baixo. Aí na próxima. Um ponto baixo. E vou fazendo assim. Até chegar aqui. Aí quando chegar aqui. Nós vamos vir nessa aqui. Nesse ponto baixo aqui. Nós não vamos fazer ponto baixo. baixo nele. Assim dessa forma não. Nós vamos fazer. Meio ponto alto pegando por trás. Vamos pegar aqui dentro. Passar nossa agulha. E vamos vir aqui puxar nossa linha. Vamos vir aqui. Laçar. E puxar. Aí nós vamos vir aqui no seguinte. E já faz. O ponto baixo. Vamos seguindo aqui com o ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Da carreira. Que nós fizemos antes. Aí quando chegar aqui nesse ponto aqui. Nós pegamos por dentro assim. Laçar nossa linha. Puxar. E vem aqui e faz. Ponto baixo pegado por trás. E agora nós continuamos aqui. Fazendo ponto baixo. E só. No ponto baixo daqui. Que separa o leque. É que nós vamos fazer. Todos eles pegando por trás. Mas os outros são tudo normal. Só isso aqui que a gente vai pegar por baixo aqui. Laçar. Puxar. E fazer. Um ponto baixo. Pegado por trás. Que fica como se fosse aqui um meio ponto alto. Mas é um ponto baixo pegado por trás. E aqui nós continuamos. Fazendo a volta toda. Que ele fica com esse acabamento. Bem diferente. Fica bem bonitinho. Por causa do ponto baixo que é pegado por trás. O acabamento fica mais legal. Vamos fazer a volta toda. Quando chegar aqui. Nos três leques do rabinho. E aí eu volto com vocês. Já cheguei aqui. Com o meu. Nesse aqui a gente não vai. Não vai pegar o ponto por trás. Que nem nós vinha fazendo aqui. Agora nós vamos continuar aqui fazendo. O rabinho aqui vai ser diferente. Fiz o ponto baixo aqui. Agora a gente vai vir aqui. Nesse ponto alto aqui. Vamos fazer dentro dele. Três pontos baixos. Fiz um. Dois. E três. Agora nós vamos fazer. Uma, duas, três correntinhas. Aí vamos vir aqui ó. Dentro do primeiro ponto alto. Do leque de seis pontos altos que nós fizemos. Vamos fazer. Um ponto alto. Fiz um ponto alto. Com as três correntinhas. Temos dois. Aí vou fazer. Uma, duas correntinhas. Aí vou vir aqui. Dentro. Vou lá laçar a minha linha. Puxar. E vou fazer. Um ponto baixo. Que vai ficar aqui esse picorzinho. Aí vamos vir no seguinte fazer. Um ponto alto. Aí vamos fazer. Uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui ó. Laçar e fazer. Um picorzinho. Aí vai fazer assim. Pra ficar esse picorzinho. Em todos os pontos altos que nós vamos fazer. Em todos os seis aqui. E mais um. Duas correntinhas. Vem aqui. E faz. Um ponto baixo. Novamente. Vem aqui. Faz. Um ponto alto. Faz uma, duas correntinhas. Vem aqui. Laça. Pega a linha. Puxa. E faz. Um ponto baixo. Vai formando aqui esse picorzinho. E nós vamos fazer assim. Em todos os três. Leque. A gente só não vai fazer dentro da correntinha. Dentro da correntinha a gente. Não faz. Continuar aqui. Ponto alto. Duas correntinhas. E aqui faço. Um picorzinho. Aqui. É o último. Deixa eu contar. Três. É. Aqui é o último. Z. Ponto alto. Uma. Duas. Venho aqui. Faço. Picorzinho. Aí aqui nesse espaço que a gente não faz. Já pula pra cima. E vamos continuar. Quando eu chegar aqui eu volto. Voltei aqui com vocês. Ó. Fica bem. Legal. O rabinho da nossa galinha. Terminei. Aqui só falta um. Aí esse último aqui. A gente não vai fazer o picorzinho. A gente vai fazer. Aqui o último normal. Aqui a gente vai fazer só. Ponto alto normal. Agora a gente vai vir aqui. A gente vai descer aqui fazendo. Ponto baixo. Até chegar aqui. Começando por ele. A gente vai fazer nele. Um. Dois pontos baixos. Aí eu já vou vir aqui. No pezinho dele. Do ponto alto. Vou fazer também. Um ponto baixo. Aí vamos vir aqui no próximo espaço. Vamos fazer aqui no próximo espacinho. Um ponto baixo. E dois pontos baixos. Aí aqui no pezinho a gente faz também um ponto baixo. Aí aqui a gente vai continuar fazendo ponto baixo. Até chegar aqui. Aí eu vou fazer o meu. E volto pra gente continuar. Já terminei aqui a minha. Fio os pontos baixos. Já rematei aqui. E já tá ficando. Bem bonitinha a nossa galinha. Olha como ficou o rabinho dela. Esse picorzinho. Já tá pronta aqui a base da nossa galinha. Vamos reservar ela aqui. Agora vamos fazer. A asinha. Vamos fazer essa asinha aqui. Queimar aqui a pontinha. Tô fazendo com a linha. A mesma linha que eu fiz a base. O corpinho. Vou fazer a asinha. Dá um nozinho aqui. E vou fazer aqui doze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Agora vou fazer um, dois, três correntinhas. Que simboliza um ponto alto. Agora vou contar. A partir da agulha. Primeiro, segundo, terceiro. No quarto eu vou fazer um ponto alto. Agora vou fazer ponto alto até chegar aqui. Quando chegar aqui. Fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha. Aí eu volto. Terminei aqui. Fiquei aqui com treze pontos altos. Agora vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Laçar minha linha eu vou virar. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu já não vou trabalhar aqui nesse primeiro. Eu já vou pular por segundo ponto alto. Eu já vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui. Quando faltar dois aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Que é pra ir diminuindo. Vamos fazendo. E assim nós vamos fazendo. Até ficar. Assim. Até ficar só três. Diminuindo um ponto alto de cada lado. Até ficar só três pontos altos. Vou fazer o meu aqui. E volto. De cada lado nós vamos diminuir um ponto alto. Vai fazendo as carreiras. Vai virando o trabalho. Aí no primeiro no trabalho vai pro segundo. E vamos fazendo. Quando chegar no final a mesma coisa. Pula um. Vai diminuindo. Vou fazer o meu aqui. Quando tiver apenas três. Aí eu volto. Voltei pra terminar a minha aqui com vocês. Falta agora a última carreira aqui. Já fiz as três correntinhas. Vou virar. Eu venho aqui. Não vou trabalhar na primeira. Vou na próxima. Aí eu não vou trabalhar nesse. Já vou no último. Terminei aqui. Ficou. Só três. Agora eu vou aqui dar uma correntinha. Cortar aqui. Já vou queimar aqui. Ficou assim. Agora nós vamos pegar a nossa linha lilás. Que é a linha que nós estamos fazendo o acabamento. Vamos fazer agora aqui. Ponto baixo. Por toda a volta da asinha da nossa galinha. Queimar aqui. Pegar aqui dentro. Qualquer espacinho aqui. Olha. Nesse aqui mesmo. Vou prender meu fio. Vou puxar aqui. Já fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer. Mais um ponto baixo. Aí eu venho aqui. Dentro do espacinho. Vou fazer também um ponto baixo. E aqui já vou fazer. Dois pontos baixos. Aí dentro desse espacinho. Fazer um ponto baixo. E vou fazendo assim. A volta toda. Fazendo ponto baixo. Fazendo ponto baixo. Agora por toda a volta. Aí quando chegar aqui nessa lateralzinha. Que é só ponto alto. Que são os treze pontos altos. Nós vamos fazer. Um ponto baixo. Dentro de cada. Ponto alto. Eu vou fazer o meu aqui. E volto com o meu pronto. Pra gente continuar. Já fiz aqui. Os pontos baixos. Na volta toda. Já arrematei aqui. Queimei o fio. Tá pronta aqui a asinha. Vamos reservar aqui. Vamos fazer agora a cabeça da nossa galinha. Com a linha. A mesma cor. Que nós fizemos a asinha. Vou vir aqui. Vou fazer. Cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou vir aqui na primeira. Fazer um ponto baixo. Ou um ponto baixíssimo. Vamos fazer. Uma. Duas. Três correntinhas. E agora aqui dentro. Eu vou fazer. Vinte pontos altos. Vou fazer. Vinte pontos altos aqui dentro. Quando eu fizer. Os meus. Vinte pontos altos. Eu volto. Fiz aqui. Os vinte pontos altos. Agora eu vou vir aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir. Uma. Duas. Três. Correntinhas. Já vou vir aqui no pé do ponto alto. Vou fazer. Mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Agora nós vamos fazer. Dois pontos altos para cada ponto alto. Dois pontos altos juntos. Nós temos vinte aqui. Vamos ficar com quarenta pontos altos. Quando nós terminar os quarenta pontos altos. Que vai ser dois pontos altos para cada ponto alto. Da carreira de base. Aí nós vamos fazer. Uma carreira só de ponto baixo. Só ponto baixo. Em cada ponto alto. Aí nós vamos ficar com quarenta pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus. E eu já venho com. Ela pronta para vocês. Eu espero que vocês entendam. Vamos fazer aqui. Dois pontos altos. Né? Que vamos ficar. Com quarenta pontos altos. Que nós temos vinte aqui. Aí quando eu terminar. Fazer só ponto baixo. Eu vou fazer o meu. E trago elas prontas. Que é para a gente. Adiantar aqui o vídeo. Terminei aqui. Já fiz a cabeça da nossa galinha. E os vinte pontos altos. Depois coloquei. Dois pontos altos. Para cada ponto alto. Da carreira de base. Fiquei com quarenta pontos. E depois eu vim. Fiz uma carreira de ponto baixo. São quarenta pontos baixos. E ficou assim. Agora vamos pegar a nossa linha amarela. Vamos vir aqui. Em qualquer espacinho. Na cabeça da nossa galinha. Vamos prender aqui. O nosso fio amarelo. Vamos fazer aqui o bico. Vou puxar aqui a minha linha. Fazer uma correntinha. Aí vou vir aqui. Fazer um ponto baixo. Já tenho dois. Fiz um aqui no primeiro. No seguinte. Tenho dois. No próximo. Três. Aí vou fazer uma correntinha. Vou virar. Aí vou vir aqui. No primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Aí nesse aqui do meio. Eu não vou fazer. Vou fazer lá no outro. Puxar. Aí vou fazer mais. Um ponto baixo. Eu vou virar. Não vou fazer nesse. Já vou vir no outro. Vou fazer. Um ponto baixo. Aí venho com a minha linha. Dou uma correntinha. E tá pronto aqui. Tá aqui o bico. Vou puxar aqui pra trás. Pra esconder o fio. Pra queimar. Pra ficar. Um acabamento. Mais bonito. Queimar aqui. Com assim. O bico da nossa galinha. Agora eu vou vir com a linha vermelha. Queimar. Aí eu vou vir aqui no pé. Aqui. No bico. Aqui. Que nós fizemos aqui, ó. Com o mesmo espacinho. Nós vamos fazer. Vamos fazer aqui. A outra parte da cabeça da nossa galinha. Nós vamos fazer. Essa partezinha aqui. Eu venho aqui. Puxar. Vou fazer. Uma. Duas. Três correntinhas. No mesmo espacinho. Vou fazer. Um ponto alto. Contando com as três correntinhas. Já tenho dois. Vou fazer mais um. Três pontos altos. Fechar os três juntos. Aí eu vou vir aqui. Vou pular o primeiro. Segundo. Vou vir no terceiro. Vou fazer. Um ponto baixo. Aí eu vou fazer. Uma. Duas. Três correntinhas. Novamente. Fazer aqui. Três pontos altos. Contando com as três correntinhas. Fechados juntos. Três pontos. Fiz aqui. Vou pular o primeiro. Segundo. No terceiro. Vou fazer novamente. E vou fazer assim. Por quatro vezes. Fiz dois. Vou fazer mais dois. Aí eu volto. Pra gente adiantar o vídeo. Já fiz aqui os quatro. Agora nós vamos vir aqui no outro lado. No pezinho do bico. Aqui. Vamos laçar aqui a nossa linha. Eu vou queimar aqui. Prender a minha linha aqui. Eu venho aqui. Vou laçar. Vou puxar. Vou fazer uma. Duas. Três correntinhas. Agora nós vamos fazer. Dois pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Vamos fazer mais um. E cinco. Fiz aqui cinco pontos altos. Aí vamos vir aqui. Vamos ver. Contar um. Dois. No terceiro. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos puxar. Aí vamos vir aqui. Ó. Fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Aí vamos dar uma correntinha. Vamos cortar. Vamos. Vamos arrematar aqui. E vamos queimar. Já tá pronta aqui. Cabeça da nossa galinha. Agora nós vamos fazer aqui. Da minha linha lilás. Vou fazer aqui o acabamento da minha argola. Que eu fiz aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como foi isso que eu fiz. Vamos vir aqui em qualquer espacinho. Vamos prender. Nossa linha aqui. Aí nós vamos vir aqui. Vamos puxar aqui e fazer um ponto baixo. Aí nós vamos fazer quatro pontos baixos. Vamos fazendo um sobre cada um que tá na argola. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro pontos baixos. Vocês podem fazer até mais. Eu fiz assim só pra dar um acabamento. Aí faz quatro pontos baixos. Aí faz uma, duas correntinhas. Aí pula dois pontos baixos aqui. E no seguinte. Continua fazendo novamente. Quatro pontos baixos. E assim vai fazendo. Na argola toda. Aqui ó. Faz quatro pontos baixos. Aí faz duas correntinhas de separação. Pula dois pontinhos baixos aqui. Faz mais quatro pontos baixos. Pula duas correntinhas de separação. E vai fazendo a volta toda. Aí quando tiver faltando. Doze pontos altos aqui. Ponto baixos aqui. Pra fechar. Aí eu volto com vocês. Voltei aqui com a minha. Falta doze pontos altos aqui. Pra chegar. Aí nós vamos. Agora nós não vamos fazer ponto baixo mais. Vamos fazer aqui. Três correntinhas. E vamos fazer aqui ponto alto. Vamos fazer aqui. Doze pontos altos. Até chegar aqui. Desse ponto alto. Nós vamos. Costurar. Nessa parte aqui. Vamos fazendo aqui ponto alto. Vamos fazer aqui. Vamos fazendo até chegar lá. Chegou aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, aí aqui nós faz... Um ponto baixíssimo. Pronto, terminou aqui, agora deixa um pedaço de linha, vou cortar aqui, depois nós vamos usar para a gente costurar. Deixa eu fazer aqui. Prendi a minha aqui, puxar para fazer o ponto baixíssimo. Tá pronto aqui, esse pedaço de linha aqui nós vamos usar para costurar. Agora vamos reservar aqui e vamos fazer agora essa partezinha aqui, que é para nós pendurar no prego. Quem tiver argola menor usa, a minha eu fiz assim, enrolei aqui, dez voltas no dedo, juntei os dois dedos, dei dez voltas aqui, oito, nove, dez. Tirei aqui e vim aqui e preenchi todinho de ponto alto, aliás, de ponto baixo. Preenchi aqui todinho de ponto baixo. Vai preenchendo aqui, fazendo ponto baixo, até preencher todinho. Quando eu terminar de preencher a minha aqui, eu volto só para a gente costurar. Eu vou tirar aqui, essas três correntinhas que nós fizemos aqui, que eu prendi. Eu vou desmaixar aqui e vou fazer um ponto alto, porque vai ficar mais fácil para a gente costurar e o acabamento vai ficar mais legal. Vou vir aqui, ó, no último espacinho, vou fazer só um ponto alto. Aí, aqui eu vou puxar e dessa forma vai ficar melhor para a gente costurar. Agora, nós vamos costurar. Vou começar aqui pela cabeça. Colocar aqui a lenha na minha agulha. Da mesma cor. Vou queimar aqui a pontinha. Dar um nozinho. Vou pegar a minha cabeça aqui da minha galinha. Pegar a minha base. E vou usar esses dois leques aqui para costurar. Cobrindo também esse espacinho aqui. Vou centralizar ela aqui. Em cima dessa última carreira aqui, que é a carreira de ponto alto. E nós vamos deixar essa partezinha dela encostando aqui. Vamos centralizar aqui. Assim, ó. Fica só esse espacinho aqui e a gente vai costurar aqui. Vou pegar aqui por trás. Pode sair do outro lado, porque a linha é da mesma cor. E aqui a gente vai costurar. Vamos costurar aqui. E aí Bem presinha para ela ficar bem bonitinha, bem costuradinha. Tá vendo? Eu costurei. Agora eu vou passar a linha lá para trás para queimar, para o acabamento ficar. Tirar aqui, vou cortar. Vou queimar. Eu costurei aqui. Agora vamos costurar aqui a nossa argolinha. Já deixei um pedaço de linha nela. Só vim aqui, ó. Nesse meinho aqui e costurar. Eu vou costurar ela aqui nesse meinho. E volto para a gente costurar a outra embaixo. Voltei, já costurei aqui. Agora a gente vai costurar aqui. A gente vai usar esses dois leques aqui para a gente costurar essa parte aqui. Esses dois aqui do meio. Eu deixei um, dois, três, quatro. E peguei aqui. Aí, aqui eu deixei um, dois, três, quatro, cinco. Peguei aqui. Nós vamos costurar nesses dois aqui. Aí aqui tem doze pontos altos. E aqui tem doze pontos altos. Porque o leque não é de seis. Aí é seis aqui e seis aqui. A gente não vai costurar esse aqui do meio. E nem vai costurar o outro que tem aqui no meio. A gente vai pular esse aqui do meio. Vai pular esse aqui. E o outro que tem aqui no meio, que é o espacinho. Nós vamos começar aqui, ó. Para a gente costurar o do meio, a gente tem que começar aqui. Porque seria aqui. A gente começa aqui. E vamos costurar. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. E aqui a gente vai costurando. A gente pega um aqui. E o outro lá na nossa argola. Não tem segredo, é fácil. Vamos costurar aqui. E vamos costurar. Tirei o meu aqui. Agora eu vou passar a linha para o outro lado. Para arrematar aqui. Cortar aqui e vou queimar. Costurei aqui. Agora nós vamos vir aqui. E a nossa asinha nós vamos colar ela aqui. Pode usar cola quente ou a cola de silicone. Vou usar a tec-bond aqui. Vou usar a tec-bond aqui. Porque ela é mais rápida para colar. Vou colocar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem colar ela toda. E vocês colam. Se não, vocês deixam essa pontinha aqui sem colar. Que ela fica bem bonitinha. Se vocês quiserem colocar algum enfeitinho. Vocês colocam também. Pode colocar uma florzinha. Pode colocar essas florzinhas aqui para estar decorando aqui, ó. Eu tenho elas aí no canal. O vídeo. Se vocês quiserem colocar, vai ficar legal também. Eu vou colar uma aqui na minha. Pode colocar o enfeito que vocês quiserem. Aí eu vou colar aqui o olhinho. Nessa parte aqui, ó. No centrinho, a gente vai colar o olhinho. Terminei. Ficou assim a nossa galinha. Pronta. Pronta. Vou mostrar aqui melhor para vocês. Ficou assim a nossa galinha pronta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixa aí para mim nos comentários. Vou responder todos os comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Quem não for inscrito no canal, se inscrevam. Compartilha aí o vídeo com as amigas. E no próximo vídeo que eu fizer de porta pano de prato, eu vou trazer mais uma vez essa galinha para vocês. Mas eu vou trazer ela agora com o porta fósforo ou isqueiro também. E desde já agradeço a todos. E fique com Deus.